Fala, galera de Goste Rock, tudo bem? Hoje não vai ter cover, porque hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Então, se você não me segue, tá aqui no meu Instagram pra você já seguir. E pra próxima vez que eu lançar esse Respondendo Perguntas, você tem que colocar a sua pergunta lá. Valeu, bom cover. Cover, é nóis. Começando, só uma dúvida que eu acho que vocês vão perguntar, né? O que é esse papel branco? Aqui estão todas as perguntas, pra não ter que memorizar ela, ficar lembrando durante o vídeo. É, a primeira pergunta, a Fran quanto o Guru se mandou duas perguntas. Uma delas foi, como você se vê daqui 10 anos? Acho que tem uma pergunta parecida, um respondendo perguntas atrás, ou dois. É, só que a quantia era 5 anos, né? Essa aqui é 10, ou seja, eu vou estar com 23 anos. Eu sonho em estar tocando guitarra profissionalmente, que é a minha paixão, né? O meu sonho é tocar guitarra profissionalmente, por isso que eu vou correr atrás e dar meu máximo. A outra pergunta dela foi, já compondo alguma coisa? Sim, eu já compondo alguma coisa, mas assim, nunca dei assim pra frente, porque tipo, as minhas músicas não tem letra, eu só compondo musical, mas eu deixo guardar no meu computador ali, caso eu precise um dia de um grife próprio, alguma coisa já tem lá. E eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas meu professor me chamou pra gravar o solo da música dele. Então, mais pra frente, vocês vão ver o Felipe Pichos numa música, ou seja, o Felipe Pichos no Spotify. O Gibraquielmo perguntou, qual a melhor guitarra do mundo? É, isso daí eu tenho opinião, mas na minha opinião é a opção do Les Paul, sempre sentindo o Les Paul, até pelas minhas influências, na Reslash e tal, toda magia que ele carrega com a Les Paul. Mas, é relativo, você pode, que tá assistindo aí, pode achar Fender e Buns, ou pode achar quem eu testou, é algo bem relativo. Qual o seu maior sonho? Acredito que musicalmente seja ser um guitarrista profissional, né, trabalhar com a música mesmo, que eu vejo que é bem difícil, mas como eu falei numa, acho que duas perguntas atrás, eu vou correr atrás do meu solo, pra ver se eu consigo realizá-lo. É, ele perguntou também, é, se eu tô procurando uma banda, ou se eu já tô montando uma banda. É, eu tô procurando uma banda, porque é muito difícil, pessoal da unidade, querer gostar de rock, né, e tocar algum instrumento, ainda mais tocar algum instrumento, tudo isso até coloquei na minha bio, se eu tô colocando uma banda, é, se tiver informação, se quiser participar comigo, me chama no direct, alguma coisa assim. Então, por isso que, é, mas, é difícil, mas eu não vou desistir. O Diogo Andanás Carpelli me perguntou, como começou nessa carreira de tocar guitarra ou outro instrumento? Então, meu pai sempre colocou um violão na minha mão, desde, eu acho, quando eu tinha 8, 9 anos, e a primeira vez que ele colocou o violão na minha mão, eu falei, eu não gostei e tal, achei, doía meus dedos, segunda vez também, e aí na terceira, eu continuei tocando, e nunca vai parar, e aí, é, com certeza, não me arrependo. Renato Scarpellini mandou, que acha dos shows do Rock and Hill de hoje? Tá certo que os antigos você não era nem nascido, viu? Então, eu acredito que alguns shows são meios de necessário, sendo que o nome é Rock and Hill, mas, já que tem alguns shows lá, que o Guns vai tocar lá, eu acho que era um meme também, se eu não me engano, vai tocar lá. Ou seja, já tem show bom, então já vale a pena. Já eu, se fosse mais perto da minha casa, se eu tivesse dinheiro, eu iria fácil, principalmente pra ver Guns N' Roses. O Shandy Ramos, Underline Drum, perguntou, qual outra forte influência você tem, além de Guns N' Roses e Little Fighters? Manda aí pra nós, Felipe. Acredito que outras das minhas grandes influências sejam o Led Zeppelin, assim, em geral, Rock Clássico. Eu não sou muito fã de Hard Rock, não Hard Rock, perdão, Rock Metal Pesado, eu gosto bastante de Metallica, Metallica, aí é um meme, é raro eu escutar, mas em geral é Rock, Rock Clássico, Jimmy Ramp, que eu também adoro, Spooky Moon. É, em geral, Rock Clássico. E aí, gostou? Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever, comentar e compartilhar. E meu Instagram vai estar aparecendo na minha tela e obrigado pela sua audiência. Valeu! É nóis!